Por estar com a casa nova, estúdio novo, tecnologia nova e evidentemente quem ganha com isso são os telespectadores, é a nossa população que vai receber uma televisão com um sinal muito melhor, com qualidade e com tecnologia. Então parabéns a Rick, parabéns a todos, em nome da cidade de Maringá, o nosso muito obrigado por acreditar na cidade e investir aqui. Aí, a fala do nosso prefeito. Eu tenho um grande apreço pelo prefeito e é um...